caros amigos muito bom dia hoje o pescador da gerais vai mostrar pra vocês nesse vídeo aquela receita com aquele peixinho que vocês me viram no outro vídeo pescando que é o cdzinho um peixe invasor muito abundante em nossas águas vamos lá os ingredientes o manjericão o cheiro verde um pimentão médio 4 batata grande 3 cebola média 3 tomate e esse peixinho aqui que vai ser receita de hoje tá vendo eu vou mostrar passo a passo como é que faz e vocês não está acompanhando beleza pessoal esse peixinho aqui é bom quando você estiver limpando ele lá já deixar ele pronto trazer o peixe pronto você tem que cortar o rabo a cabeça as nadadeiras você aproveita mesmo só o que tem de bom nele mas eu trouxe aqui que eu pesquei ele ontem eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que faz quando você vier da pescaria você já traz ele preparado sem cabeça corta isso aqui corta isso aqui corta isso aqui pessoal vai lembrar que o cdzinho é peixe de escama isso aqui está descamado tem que tirar a escama dele a costela que dura mas é um peixe que tem bastante carne olha o peixe pronto para ser temperado que coisa mais chique ó tá vendo ó pessoal esse peixe ele vai ser temperado e vai descansar no tempero uma meia hora sal pimenta do reino uma pitadinha de pimenta do reino um pouquinho de colorau para ficar uma corzinha bonita e o alho agora vamos mexer aqui ó que bonito que fica ó vai deixar ele descansar nesse tempero uma meia hora e enquanto isso eu vou preparar os outros ingredientes que vai na receita pessoal os ingredientes tomate pimentão e cebola você pode picar e e levar no processador eu vou fazer no ralo aqui porque às vezes está fazendo no rancho não tem processador então eu vou fazer aqui ó no ralo cebola e cebola pimentão tomate e a batata e aí o outro os outros elementos são alho e e o cheiro verde agora agora nós vamos pôr o peixe para cozinhar e vamos pôr esses ingredientes para fazer o molho também cozinhar o molho o peixe pessoal ele já está temperado já descansou bota ele na pressão a hora que abrir fervura você conta 15 minutos e desliga vamos pôr o peixe é vamos pôr o peixinho para cozinhar aqui ele já está temperado ficou no tempero esse aqui também a essência vai junto pessoal ó quatro dentes de alho põe inteiro no meio do peixe e 600 ml de água fecha pressão e vai para o fogo ó a hora que levantar fervura 15 minutos uma outra panela nós vamos cozinhar a batata um filetinho de óleo um filetinho de óleo o alho a cebola o nosso molho está cozinhando a batata está cozinhando e o peixe também está cozinhando ó ó estamos preparando o molho ó e nós vamos desligar o fogo que os 15 minutos o peixe já venceu desliga o fogo deixa a pressão sair tranquilamente a hora que estiver pronto a gente vai levar esse peixe no liquidificador deixa descansar esfriar um pouquinho e acabar a pressão só nós vamos passar a batata que cozinhou pro molho dos outros ingredientes pessoal vamos ver como é que ficou o peixe ó ó pessoal vamos o que xerimbão ó ó pouquinho da água ó ó ó ó ó ó ó pessoal agora a essência do negócio é isso aqui ó ó ó ó movimentadinho sem forçar para não passar espinho espera aí Pessoal, olha a essência do peixe Está tudo aqui Agora nós vamos pôr a essência do peixe Aqui, quer ver? Ó Ó Agora vai cozinhar mais uns 20 minutos Acertar o sal e a pimenta E por final o cheiro verde Pessoal, a parte final da receita É o cheiro verde Ó Agora é hora de acertar o sal e a pimenta Se você gostar Ó, agora deixa cozinhar aqui mais uns 10 minutos E o caldo está pronto Deixa eu ver como é que está o caldo Finalizou Desligou o fogo Agora pessoal, é a hora da dureza Agora é a hora da dureza Tá aí o caldo pessoal, prontinho Pessoal Tá pronto o caldo Ó Vamos lá, vamos experimentar Hum Pessoal, preciso falar se ficou bom? Eita receitinha boa pessoal Pessoal Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Falei para vocês que eu ia mostrar Como é que faz essa receita com esse peixe Que tem demais aqui nas nossas águas Realmente fica um caldo muito gostoso E para aproveitar esse peixe Beleza pessoal Quer deixar aqui um grande abraço a todos Agora nós vamos passar mal de verdade Até o próximo vídeo, caros amigos